A gente começa a edição de hoje falando mais uma vez sobre o caso do Hospital Ielar. Novas irregularidades foram encontradas na prestação de contas do hospital. O SBT Interior teve acesso a um extrato bancário que mostra que o Ielar transferiu dinheiro recebido de convênios para uma outra conta. Essa prática, segundo o Tribunal de Contas do Estado, é irregular e foi um dos motivos da rejeição das contas da instituição nos anos de 2010 e 2011. O Conselho Municipal de Saúde também encontrou erros na prestação de contas do hospital. Este extrato bancário que o SBT Interior teve acesso com exclusividade mostra que no mesmo dia em que o município depositou cerca de um milhão de reais, correspondente a um convênio, a administração do Ielar fez a transferência de quase todo o valor repassado para uma outra conta da instituição. Prática que não é recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado, porque dificulta o acompanhamento da destinação do dinheiro. Outra irregularidade apontada pelo TCE são as notas fiscais sem o carimbo que indicam o convênio do qual as despesas fazem parte. Nossa produção também teve acesso a estes documentos. Outras irregularidades foram encontradas na prestação de contas do hospital, desta vez do Conselho Municipal da Saúde. Algumas contas com relação a recursos recebidos do Ministério da Saúde e da Prefeitura não foram aprovadas. Irregularidades financeiras, então por exemplo os convênios é um volume alto de dinheiro, e isso ele vai colocar algumas despesas nos convênios, despesas às vezes administrativas, despesas que eles realmente têm na prestação, na contraprestação daquele serviço para a Prefeitura. Às vezes vem algumas irregularidades, ou seja, serviços que não é daquele convênio e vem naquela cobrança para a Prefeitura. Então nós fazemos a pontuação, às vezes eles reconhecem que houve uma irregularidade, uma formalidade de erro, eles devolvem esse recurso para o Fundo Municipal de Saúde, outras eles discordam e a gente vai dar o segmento a essa queixa. As contas do hospital de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que afirmou não existir nexo entre as verbas transferidas pelo município e os gastos realizados pelo hospital, com base em uma lei federal que regulamenta o repasse de recursos públicos para entidades filantrópicas, como é o caso do IELAR. A instituição que tiver as contas rejeitadas fica impedida de receber novos repasses de órgãos públicos. Numa reunião proposta pelo vereador e presidente da Comissão da Saúde na Câmara, Renato Pupo, o secretário da Saúde deu explicações sobre o que a Prefeitura tem feito para tentar solucionar o problema. O foco e a nossa preocupação é garantir uma assistência de qualidade à população de Rio Preto, principalmente aos mais simples. Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre os reais motivos do fechamento, não tem mais. O que houve foi um impedimento legal. É uma situação que está se arrastando. Cada dia uma nova irregularidade acaba aparecendo, uma informação nova sobre esse caso. A população não pode pagar conta. Eu sempre costumo dizer isso, né, pessoal? A política, né, os nossos representantes devem realmente achar soluções para que o problema não atinja a população. Mas, por enquanto, quem está pagando o pato, claro, são os moradores de Rio Preto, que dependem aí do atendimento do Hospital IELAR. Foram transferidos para outras unidades, mas a situação é complicada por causa da superlutação. Nós entramos em contato com o departamento jurídico do IELAR, que não quis comentar sobre a movimentação dos recursos repassados pelo município, nem sobre os apontamentos do Conselho Municipal de Saúde, que a Carla Esquizato mostrou muito bem aí nessa reportagem. Espaço está sempre aberto, viu? O pessoal aí do jurídico não está querendo conversar com a gente, não está querendo trazer informações, mas a população realmente precisa desse retorno. Por isso, espaço no SBT Interior sempre aberto para mostrar os dois lados da história.